Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje dia 31 de agosto, último dia do mês vocacional, desde o mês dedicado às vocações, em que nós rezamos por todas as vocações da igreja. E queremos continuar rezando, porque o mês vocacional é uma maneira de nos incentivar, de nos lembrar de todas as vocações e rezar por todos. Mas também é o mês que nos convida a continuar rezando pelas vocações. Nós vamos iniciar amanhã o mês de setembro, que é o mês dedicado à Bíblia. Não porque só nesse mês nos preocupemos, mas para nos lembrar que a palavra de Deus é nosso alimento, que a palavra de Deus deve orientar toda a nossa vida, que Deus, através da sua palavra, nos orienta. Então, cada mês, a igreja no Brasil traz um tema para que nós possamos refletir, aprofundar. Então, terminamos hoje o mês vocacional e amanhã iniciamos o mês da Bíblia. Mas hoje, dia 31, é um dia especial para nós na igreja, porque o Santo Padre, o Papa Francisco, continua as suas viagens apostólicas pelo mundo. Há poucos dias esteve em Lisboa, na Jornada Mundial da Juventude. E hoje, dia 31, ele parte para a Mongólia, um país da Ásia, muito pequeno, um país onde há um número muito pequeno de cristãos. Ele ficará lá de hoje, dia 31, até o dia 4 de setembro. E o tema dessa visita é Esperar Juntos. Cada país que ele visita, a conferência dos bispos prepara, a igreja local prepara a visita do Papa e escolhe um tema, em parceria com a Santa Sé. E o tema dessa visita à Mongólia é esse, Esperar Juntos. O programa de viagem de Francisco à Mongólia, na verdade, ele será o primeiro Papa a ir a esse país asiático. O programa já foi divulgado e estão previstos quatro discursos do Papa e uma homilia. O Santo Padre parte hoje, 31 de agosto, às 18h30 de Roma, do Aeroporto Internacional Leonardo da Vinci. em Roma, chamado Filme Tino, com destino a Ulaanbaatar, onde chegará no dia seguinte, 1º de setembro, às 10h locais, ao Xingiscan, Aeroporto Internacional da capital, onde será realizada a recepção oficial. Toda visita do Papa, o país que recebe, faz uma recepção oficial. No dia 2 de setembro, às 9h da manhã locais, se realizará a cerimônia de boas-vindas em Sukibatar, praça central de Ulaanbaatar, que é a capital da Mongólia. E a seguir, uma visita de cortesia, às 9h30, ao presidente da Mongólia, no Palácio de Estado. Toda vez que o Papa chega num país, ele visita a principal autoridade do país. Então, fará da mesma maneira na Mongólia. Ainda na manhã do dia 2, às 10h20, o Papa fará seu primeiro discurso no encontro com as autoridades, com a sociedade civil e o corpo diplomático neste Palácio do Estado. Às 11h, haverá um encontro com o presidente do grande Ural de Estado, ou seja, o Parlamento da Mongólia. E às 11h10, um encontro com o primeiro-ministro. Veja que essa parte do dia, essa manhã, é toda dedicada ao encontro com autoridades. A atividade do Papa será retomada à tarde, às 16h, com um encontro com os bispos, sacerdotes, missionários, consagrados, consagradas e agentes pastorais na Catedral dos Santos Pedro e Paulo, onde Francisco fará seu segundo discurso. No domingo, dia 3 de setembro, estão previstos dois eventos, às 10h locais, o encontro ecumênico e interreligioso no Han Teatre, no teatro da cidade, com o terceiro discurso do Papa. E à tarde, às 16h, a Santa Missa na Estepe Arena, onde Francisco fará a homilia, fará esta única homilia na visita. A segunda-feira, dia 4 de setembro, último dia da visita, começará com um encontro com agentes da caridade e com a inauguração da Casa da Misericórdia. Também é comum que o Papa visite pessoas que trabalham nos mais variados serviços de caridade. caritas, acolhimento dos refugiados, pessoas que trabalham com enfermos, com idosos, com crianças, enfim, serviços da caridade. E inaugurará, então, essa Casa da Misericórdia, às 9h30, onde Francisco pronunciará seu último discurso. E às 11h30, haverá cerimônia de despedida no Aeroporto Internacional Singiscan, de Ulaanbaatar, a capital. Ao meio-dia, a partida para o Aeroporto Internacional Leonardo da Vinci, filme Tino, onde a chegada está prevista para as 17h20 locais, isso em Roma. Então veja a programação do Papa. E o tema, esperar juntos, é o lema desta visita, com o qual explica a sala de imprensa da Santa Sé, se deseja destacar o duplo significado da viagem apostólica do Santo Padre à Mongólia, o de visita pastoral e visita de Estado. Portanto, a escolha foi por uma virtude puramente cristã, a esperança, mas amplamente partilhada também em ambientes não cristãos, associando-a ao advérbio juntos, para sublinhar a importância da colaboração bilateral entre a Santa Sé e a Mongólia. Esperar juntos é um ideal comum e também um elemento que pode marcar essa viagem do Papa. Ressalta a nota da sala de imprensa da Santa Sé. A presença do Santo Padre representa para esta pequena porção do povo de Deus um sinal de grande esperança e incentivo. E por outro lado, a igreja na Mongólia, com a sua pequenez e marginalidade, pode oferecer um sinal de esperança para a igreja universal. Lembrando que na Mongólia existem apenas mil e quatrocentos católicos, mas o Papa vai visitá-los, porque eles também são importantes para a igreja. Isso nos ensina a olhar para as minorias, para pequenos grupos. Às vezes, nossa comunidade está num bairro e uma ponta do bairro ainda não foi visitada. Não há ali um círculo bíblico e precisa da ação da comunidade. Então, que essa visita do Papa nos ensine também que nós não podemos ficar só com os grupos grandes, só com as maiorias, mas também ir ao encontro das minorias, dos grupos pequenos, porque eles também precisam de Deus. Que São Pedro e São Paulo, patronos da igreja católica, da catedral, abençoe essa visita. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão dos santos Pedro e Paulo, padroeiros da Mongólia, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor Com Dom Luiz Fernando Lisboa Com Dom Luiz Fernando Lisboa Com Dom Luiz Fernando Lisboa